Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar para vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição como sempre e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo para agendar a consulta. Amigos, assistam até o final para vocês poderem opinar e roda aí. Uma previsão de hoje, dia 21 de março, é o seguinte, vejo uma grande mudança na política, vejo uma mulher como se ela tentasse candidatar a algo e eu vejo que este algo tem muito a ver com o Rio de Janeiro, porém essa candidatura não vai dar certo, trazendo também sofrimento e uma grande frustração a ela e as pessoas envolvidas. Então, uma mulher que tenta se candidatar, se candidatar a algo referente à política e que acaba trazendo dificuldades. Hoje, dia 21 de março, eu estou aqui para fazer mais algumas previsões. Eu vejo que haverá mais uma manifestação muito grande chamando a atenção da população referente a uma polêmica ou a uma confusão. A sensação que eu tenho é que esta manifestação pode trazer até mesmo alguns feridos. Então, atenção, hoje, dia 21 de março, estou deixando aqui registrada esta previsão. Eu vejo uma grande seca após toda essa quantia de chuva, trazendo sofrimento. Porém, antes disso suceder, como eu falei para vocês, eu vejo ainda muito temporal no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trazendo prejuízos. Então, oremos. Olá, meu nome é Charine Grazic e hoje vou passar algumas previsões para vocês. Hoje é dia 21 de março. E a primeira previsão que eu tenho é sobre o Felipe Prior. Gente, eu vejo que ele vai passar por uma polêmica muito grande, trazendo sofrimento para ele, para a carreira e para todos ao redor. Por isso que eu digo, a internet não é uma terra sem lei. Temos que cuidar. Vejo uma onda de ataque muito grande referente a ele, trazendo um abalo emocional, prejudicando a questão psicológica. Então, tome cuidado e observe os próximos dias. O oráculo me mostrou que ele está com uma energia densa e essa energia pode se materializar em coisas não tão boas assim. É necessário observar e sempre estar com fé em Deus. Então, hoje é dia 21 de março e a próxima previsão é... Eu vejo ocorrendo um feminicídio no Paraná, trazendo muito sofrimento. Vocês têm que lembrar que eu falei para vocês que 2024 seria um ano que muitos desencarnam de mulheres por conta disso. Então, o que eu peço para você, mulher? Não saia tão sozinha à noite, quando for para a academia, para algum lugar à noite, sempre esteja acompanhada. Porque nesse caso, eu vejo que é uma pessoa que persegue e pode ser até um ex-companheiro. Da forma que vai acontecer o fato, vai repercutir de várias maneiras. Então, muito cuidado. A outra previsão que eu tenho é uma sendo criada em cima de uma outra que já existe. A sensação que eu tenho é que ela vai ser usada para algo que vai começar a vir com muita força. Por exemplo, um tipo de... uma doença pré-existente que já existe, mas que se acumula e não conta. Portanto, a construção de outra. A outra previsão que eu tenho é que haverá muitos ataques, tipos de... daquelas pessoas que conseguem invadir o sistema, né? Os hackers. E eu vejo que coisas importantes serão reveladas. Coisas importantes que não devem ser expostas. Então, vai ter uma onda de hackers muito grande. Questão de bancos, sistema político e tudo mais. Então, observem. Hoje é dia 21 de março. E a próxima previsão é... Eu vejo um pintor muito famoso nos deixando... Essa pessoa vai deixar lembranças e histórias. A outra previsão também... Eu vejo um prefeito de um lugar muito importante sendo morto a tiros. Dentro da própria casa ou até mesmo na rua. Por isso que eu digo para vocês que a questão da energia é algo muito pesado. Que a gente tem que sempre cuidar para não vibrar nessa energia ruim. Hoje é dia 21 de março. E a previsão que eu tenho aqui é sobre o Lucas e a Sandy. Após grande repercussão aí que ele estava com uma loira na praia. Eu vejo que se tiver um relacionamento com alguém, será um relacionamento passageiro. Pois a vida deles, como eu falei, está interligada. E lá na frente, uma volta. E a outra previsão de hoje, dia 21 de março. Uma hora e 42 minutos. O oráculo me mostra que Vitor, da dupla Vitor e Léo, passando por uma cirurgia. Algo que vai trazer um pouquinho de sofrimento para ele. Porém, na questão da carreira, eu vejo uma elevação. Algo que, como se fosse uma, eu não sei se uma música, um projeto que vai trazer grande visibilidade. E a próxima previsão de hoje, dia 21 de março, é que O oráculo me mostrou uma briga entre duas mulheres ao vivo. Isso vai repercutir de uma forma negativa. Tendo em vista que as duas são mulheres super elegantes. Então, veja os próximos capítulos. E a próxima previsão de hoje, dia 21 de março, é que o Zé Felipe e o pai dele, Leonardo, eles entrarão em como se fosse uma discussão. E tem a ver com a talismã, né? Que é a empresa que eles trabalham. Porque eu imagino eles devam ter um, talvez uma sociedade, não sei, mas eu vejo uma repercussão e uma briga envolvendo Leonardo e Zé Felipe. Próxima previsão do dia 21 de março, agora, 1 hora e 46 minutos. A próxima previsão é que a apresentadora Daniela Albuquerque, que inclusive tive a honra de participar do programa dela, vai perder alguém muito importante da família, trazendo grande sofrimento. Também vejo a Sônia Abrão fazendo como se fosse uma mudança na carreira ou uma troca, trazendo prejuízos financeiros. Então, muito cuidado. E a próxima previsão, do dia 21 de março, é que no Rio de Janeiro, novamente uma grande revolta. Vejo muitos policiais nas ruas, vejo muitas prisões e, olha, eu vejo uma grande facção envolvida, algo que vai trazer prejuízo e mortes de muitos policiais. E hoje, dia 21 de março, eu tenho uma previsão do que o oráculo me mostrou referente à Andressa Uraque. Bom, primeiramente que as previsões servem de alerta e não para invadir a vida de ninguém. Mas, no meu papel de evidente e clara evidente, eu tenho a obrigação de avisá-la que tem o Espírito da Morte rondando Andressa Uraque e que dentro de dois anos e cinco meses pode haver algo prejudicando a vida dela e colocando a vida dela em risco. 2024 para ela é o número 9, trazendo o fechamento de ciclos. Então, muito cuidado. E hoje, dia 21 de março, eu queria deixar um recado importante para os pais e professores. Como vocês já sabem, um acontecimento que está viralizando por aí referente a um ato em escolas. Toda vez que isso acontece, eu aviso para vocês para que a gente possa orar. Afinal, eu sou mãe de dois agora. E mesmo que não fosse, a gente sabe o quanto é importante nós, mulheres, principalmente, proteger os nossos filhos. Mas, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu vejo perigo nas escolas do Paraná. Aliás, eu vejo perigo em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo referente às escolas. Acontecerão muitos anos. Uma nova onda de ano virá abril, maio e junho, trazendo sofrimento e muito perigo também, principalmente, aos professores. Em especial, eu consigo ver uma escola que ela tem um teto como se fosse de um chalézinho e tem um letreiro todo colorido, com as letras amarela, vermelho, azul, verde e assim por diante. Peço cuidado e oração. Afinal, nunca de mais avisar e orar. Hoje, dia 21 de março, eu tenho uma previsão para a capa dócea. Eu via muito essa palavra e eu questionava o espiritual por quê. Eu vejo algo ocorrendo, uma grande notícia, que pode trazer um tipo de correria para algumas pessoas, até mesmo um tipo de des... Eu tenho certeza que você gostou do vídeo, então a única coisa que eu vou te pedir é para deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.